Me chamaram de doido porque eu estava comprando um prédio que podia ser para a Prefeitura e doando para o Governo Federal. Mas isso que eu estou vendo aqui agora vale qualquer esforço, vale em todo sentido. A educação não tem preço. Enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tiver força, se tiver saúde, o que eu puder investir na educação, na formação do jovem, eu vou fazer. Então, isso aqui é o maior investimento que eu faço nos oito anos da minha gestão. Educação, educação de qualidade, Instituto Federal do Sul de Minas. Muito obrigado.